O que você acha? Até a hora que a gente vai lá e vê o que vai entrar aqui. Esse é o que? Obrigado. Esse é o que? 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 Calma, Léo, não, que papas. Vai que papas. Calma, alguma coisa não. Marinho, aqui tu acha família falando aquele jeito ali. Ah, não sei nem o que ele tá falando. Não, mas o Fabiano não, o Fabiano com esse Armani novo dele aqui, olha só. Não, Armani? Então olha aqui, ó. Oh, Eva. Eva, Eva. Parágua, né? Eva, não. Parágua não. Não é farágua assim? Olha o farágua aqui, papai. Farágua. Olha o farágua. Farágua. Calviu, mano. Meio de Itália. Não, mas o cara mora. 100 gramas da fronteira. A calça, eu duvido que é a calça original. Mas o óbvio que tem que é original. Comprou lá no... Comprou lá no beirão da shopping. Ah, tá, não. Pagou mil real. Floripa shopping. Floripa shopping. Floripa shopping. Aí pagou... Qual é o banheiro de shopping aí? 800 pila. 800 pila? Fala aí, Gris. Real. Vai, não. Só vai, não. Ele não é. Ele não é. Olha, o negócio de uma barra. Dá um cheirinho. Dá aqui o cheirinho. Ô, ô, ô. Vem cá, vem cá. Ô, Camilo. Fala aí, João. Geladinha? Dá uma aí. Tô ficando desidratado. Deixa eu filmar, né? Pra saber quem sou eu, né? Oi. Tudo bem? Seu tio aqui. É essa. Bateria, ó. Tem que ligar o carro dentro da bateria. Ah, mas tem duas, ó. Olha. Não, não, não. Estraga, vai terminar. Não vai empurrar nada, hein? Não, não. Vai empurrar nada. Vamos botar o... Ô, Mariano. Vamos botar o... Vamos botar o Fabiano pra empurrar o carro dos... Do... Do... Ó, que vergonhoso isso aí, né? Aquilo ali foi o seguinte. Aquilo ali foi a... A bateria! A bateria do Rodrigo, a barbeiragem. Catarina, barbeira, barbeira, caralho. Pela puta. Parece que se tá com a chuva. Tem que ir pra uma barbeiragem. Uma barbeiragem. Barbeiragem. Marquinhosão. Pau de pescador aí, hein? Pau, piloto. Caralho. Piloto da Ford, pô. Piloto da Ford, hein? Piloto, pô. Eu piloto. Eu pulo, cara, por isso. O que eu quero te... Não, o que eu quero te matando, cara. Fazer lataria, pô. Fazer lataria? Fazer lataria. O cara tem que poder fazer lataria, pô. Se ninguém amassar o carro aqui, ele vai fazer os caras fazer ser profissional. É verdade, ó. Ei, Marinha, alguém tem que morrer, né? Alguém ainda tem que morrer nessa linha de carro. Então, isso aqui foi só uma... Pô, é mais que eu ia pra testar a lataria da mecânica. Ei, Fabiano. O que tu achas? Ah. Pô, que susto que eu levei agora. Pô, velho. É gelado. Não, não, não. Fabiano. É... 9h20 da manhã, Fabiano. Olha... Não, não, não. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer pra vira pra trás. Vamos fazer pra trás. Vamos pegar o visual ali atrás, tá ligado? Olha, pessoal, se for pro YouTube, eu moro onde vocês tiram férias, tá? Ah, eu também moro. Eu também. E você é barato de pera da minha. A gente alugou para o Gaúcho. Aonde? A gente alugou para o Gaúcho. Ele não mora. Ele aluga onde você tira férias. Obrigado, né? E, Camilo, o que tu acha? Ele aluga onde nós moramos que ele tira férias. Eu moro ali. Ele aluga. Eu moro ali. Alguém comprou uma caixa de leite pra dar moarina, por favor? Que eu ia pra mostrar o veneno. Eu não posso te ouvir. O que é que tu sentou com a Catarina? For eu? Não, se tu disser que... A Catarina é simplesmente um neto... Olha, se tu disser que... Tem uma prova... Tem uma prova como o Rio Grande do Cento e o Catarina. Olha só... Eu toquei uma festa beneficente dia 8 lá na dance pra ajudar os catarinenses que estavam mal lá eu toquei no flyer pode ver no site alguma boa ação no ano de 2020 que não tem queimar no marco é que não é o Rio Grande do Sul ganhar seus danos dos catarinenses se rejeitar é beneficente é beneficente dia 8 da noite viu a fila tá pegando tudo isso peguei agora também ainda bem que eu sou cineário eu não apareço é esse bicho aí mesmo cineastra grava aí opa agora solta é agora 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 tem que filmar agora é um alhinho olha isso aí só que é isso javasquito olha aqui cara olha isso fala meu javasquito eu amo ar condicionado como é que fala javasquito em gaúcho fala fala javasquito 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 como é que fala javasquito 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 é invenção no rincardinho 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 e acero e talia ah subiu né trepadinho trepadinho lima trepadinho lima ah bom